Música Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Gamefala, é o Mike, pra fazer vídeo aqui pra vocês Galera, eu tô dando risada até agora da gameplay que eu lancei mais cedo aí, véi Na moral Mano Tá em seguida aqui, tá ligado? Mas é que o bagulho é louco, tô louco Que eu tô na mesma sala e ninguém me quicou até agora, viada Então vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Até começar a matar os caras facas, eu vou começar a matar os caras facas já A gente tem comprado fang, véi, fang é mais gostoso Aqui ó, já tem um limbinho aqui ó Ah, eu vou, capou Ó o cara em que, ó o cara em que, divide se passa comigo não lixo Ah, o cara me matou Beleza galera, eu tava passando um avião aqui cara, por isso que eu 99, 120 Cara, por que véi, eu tô tão bonzinho Fala aí galera, não sou bonzinho galera? Sou bonzinho? Vocês viram outra gameplay que eu não sei mais cedo aí, sou bonzinho Travou aqui, eita porra O campo é arrombado? O cara falou o campo é arrombado Eita, cara me acertou um headshot É campo é arrombado É campo que moleque Achei que era Camp normal Normal Mas ele tá arrombado Arrombado aí, coloca aquele sinalzinho ali pra disfarçar né véi, pra não mandar arrombado porque é feio Vem aqui gordinho Vem aqui gordinho, oxi Ah gordinho, você tá vindo, querendo trollar, tá trollando Beleza zap, você também tá trollando Vem aqui gordinho, você também tá trollando Você mesmo gordinho Você mesmo gordinho, ah gordinho, gordinho feio Maicão Arromba Camp Se escargam Cada um Galera, o objetivo aqui dessa série cara não é ficar positivo, tá ligado? O objetivo dessa série aqui é trollar os caras, mano Mano, o objetivo dessa série é trollar os caras, tá ligado? Caraca, a bala que o cara me deu O cara tirou uma parede, véi Você viu os caras me lendo na parede? Você viu aquele cara me lendo na parede, mano? Ô louco Ô louco, ô bleque Ô bleque, ô bleque Ô louco, bleque Só que isso foi, moleque Só vai Eu vou olhar o chat, véi Eu vou olhar o chat quando os caras começarem a me xingar Novamente Só vai Ah, velho 9, 9, 9 Zero, zero é viado, mas é meu amigo Só faca esse lixo, 120 Mentira, nem é só faca não É facinha Facinha Faquinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É faquinha, gordinho É faquinha, gordinho 9, 9 é só faca 9 nesse 120 lixo Não dá 9 não Dá zero Esse cara tá me protegendo, velho Por que ele não Dá zero aqui Tá me protegendo Esse cara é nosso, moleque Esse cara é nosso Aqui, ó Ah, não, velho Mentira, velho Sem família Eu até xingantei minha família já, velho Certo que é tão puto, sem saber não Vem, gordinho Ó o outro gordinho aqui, ó Ei, gordinho Ó o outro gordinho Ficou naio do governozinho Beleza 120 zinho Emboladinho Senda pesta Não pôr nenhum Ó o outro 120 mesmo Tem um abertinho aqui, ó Ó o Black passou nem viu eu Ó, faca não Que mané faca não, moleque Moleque vermelho do caralho Mas tá todo mundo faca aqui agora, hein Todo mundo vai ser faca aqui agora, hein Ah, velho Tem que ir todo mundo Ó o cara já distribuindo cash Tentei cash Cara puta do céu Nos carapela, velho Os carapelos vão muito, entendeu Opa, vai bater no, vai bater no, vai bater no, opa, acabe sua balita, vai Esse cara deve ficar muito puto, mano, esse cara deve ficar muito puto Ah, Black, Black, não é bom Faga, não Black, 9, 9, 9 Não é bom Faga, não é bom Faga, não pode Faga, Leste, não pode Faga, Aalessi, tem uns 10 kill no time azul Faga também Pode pôr que tem mesmo, moleque, eu acho Culpa é tudo black Ai, cara, filho da puta É isso aí, galera O vídeo vai ficar por aqui Se você gostou, dá seu like Se não gostou, dá seu like, comenta o que você achou do vídeo Valeu, falou e fui